Rapaz, bora aí, lá ele, vamos ver quem é que vai chegar aí pra conversar com o Rio Sampaio, tá acontecendo o meu bavi e eu tô aqui, mas rapaz, mas rapaz, ó, está acontecendo, tá rolando o meu bavi e eu tô aqui, deixa eu ligar aqui o PC, né, pra eu acompanhar o chat quando aparecer alguém aí pra conversar com o Rio Sampaio, hoje começando mais cedo porque eu quero terminar mais cedo, pra dar um tempo de eu tomar um banho, pra buscar minha rainha, o teu dito, e seja o que Deus quiser, vamos ver quem é que vai chegar primeiro pra falar com o Rio Sampaio, é mais ou menos isso, é pedido, pedido, meia nove, meia dois, pronto, e seja o que Deus quiser, tá lançado a sorte, oh my God, oh my God, é rapaz, gratidão, pois é, gratidão, e gratidão e outra coisa que eu botei aí na capa, nem lembro, mas é um sentimento que, né, humildade, lembrei, humildade e gratidão, dois sentimentos que tem que existir sempre, Reinaldo Play, seja bem-vindo, Reinaldo, é rapaz, tá acontecendo o Bavi, aqui no Barra Dives, né, Barra Dives tá tendo o, cadê o caso aqui, mandaram mensagem pra mim, deixa eu ver quem foi a filha de TV, é, direto, tá aparecendo promoção também de TV, já tá querendo comprar televisão, meu filho, é, meu pai do céu, deixa eu ver aqui, pronto, deixa eu sair disso aqui, entrar aqui e, vamos ver, Cunso, boa tarde, Fran, oh Fran, você, você pisou na bola com a Ed, a Ed, eu mantei duas vezes pra você e duas vezes pra Biduzitazinha, e nenhuma das duas apareceram lá, velho, sacanagem, pois é, rapaz, tá vendo aí, é, Páscoa, em um domingão do Ilção, sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, em pleno sábado de Páscoa, onde todo mundo recebe ovo, é, pois é, pois é, pois é, rapaz, minha dúvida será tirada hoje, eu descobri uma coisa, mas depois comigo de novo, pois é, rapaz, quem que tá aí, Fran, mãe de dois, você já agradeceu hoje por, por acordar com saúde, rapaz, eu sempre agradeço, aliás, eu não, nunca, eu nunca fiz uma oração, certo, acredite, nunca fiz oração, é, pra pedir, eu só faço oração agradecendo, a meu bom Deus, por mais um dia que se inicia, ou que se vinda, né, é, boa tarde a todos, lave a boca, não, lave a boca, não quero, rapaz, la, leve, boa noite a toda leve, não é leve, é live, L-A-V-I, L-A-V-I, live, não tem, lai, não é a-i, é só L-A, L-A-V-I, live, Oxe, menina, eu não sei inglês não, mas aprendi alguma coisa, tipo, de onde vai, de onde vai, de onde vai, de onde mora, é, road, tudo um pouco, boa tarde, tudo bem, amigo, tudo as minhas, maravilha, o Bahia tá jogando, preciso ver como é que tá aqui, preciso ver como é que tá aqui, peraí, não, cadê aqui, deixa eu ver aqui, tem aqui, peraí, pimba, tem que botar, não, não posso ficar sem saber o que está acontecendo no Bahia, João Bahia, não, Canal do Dito, não, TV Aratur, não, Nilson Luiz, não, Central do Bahia, não, Márcio Martins, TV Bahia, é na TV Bahia que tá passando, é, na TV Bahia, TV Bahia, tá no YouTube, é, passa ao vivo aqui, é, tá aqui, Bora, Bahia, quer nem saber, o que é que tão chegando aí, rapaz, ah, não, foi aqui, não, não, vamos lá, meu Bahia, porque tem que dar 0x0, 0x0 é um bom resultado, meu Bahia, porque ele chega aqui na Fortinova, broca o Vitória, deixa eu ver o que é que vocês tão falando aí, futebol, futebol, cizica, boa noite, rapaziada, hoje tem Santos e, quem é Santos e Palmeiras, passou o Bahia, não é falar de Santos aqui e Palmeiras, não, porque são dois times, fru, 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 ó, Wilson, hoje eu não ri de você, não ri de mim? pamięому, ah, 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 tadinha, é, é, Valsilva, boa tarde, Wilson, tem rima, ha, 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 o Wilson tem rima, ha, 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 o Wilson tem rima, menina, menina, rapaz, o cara perdeu um gol, Eu nunca vi um negócio desse O goleiro tava na lateral Recuou a bola O cara sozinho de frente Jogou pra fora Eu nunca vi um negócio desse não Rapaz, quem não faz, toma Deixa eu ver, cruzamento Atenção, vai rolando, não posso mostrar Porque senão dá pior, né Direitos autorais Atenção, vai cruzar pra dentro da área O jogador do Vitória, não sei nem quem Chutou, cruzou Tira a zaga Emoção, emoção total Fran, você falou Para mim, não olhar Nas minhas horas E eu olho em todo segundo Para com isso, velho É sério, você vai acabar pirando Sabe, isso não vai levar a lugar nenhum O que faz você crescer Na plataforma não vai ser essas horas não É você fazer bons conteúdos Eu falei com a nossa amiga Ed, lá na live dela Exatamente isso Você tem aí Sabe, onde você mora Sabe, motivos e conteúdos incríveis Você não está sabendo aproveitar Porque você está tão É, é, é Bitolada É, é, é Em, em, em Fazer, em olhar as suas horas Que você está esquecendo de fazer o conteúdo Ora, para com isso Deixa de isso Ih, cortou Zagou Corta, 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 corta 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 Cortou A gente faz a figa assim Faz a figa É Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Franto está dando risada Nessa crochê E mericiano Boa tarde, amigo Boa tarde Alegrem-se Os corações Porque Jesus ressuscitou É dia de glorificar o amor Daquele que deu a vida por nós Ficou tudo junto Difícil de eu ler Mas Pecados Feliz Páscoa Rapaz É Rapaz, parou o jogo Você vê como está em Salvador Parou o jogo Para os caras respirarem e beberem água O jogo está parado Exatamente para isso Para o cara poder se hidratar Porque está um abafamento Está um calor Danado aqui em Salvador Muito grande o calor Deixa eu ver o que vocês estão falando Eu prefiro ficar assim Vem para trás Emissão Aqui Pronto Agora você é aqui Você é aqui Aí vai Aqui está melhor O barra lixo está cheio Deixa eu ver aqui Nessa crochê Está com o coraçãozinho No vídeo de hoje Meu marido Vai aparecer Isso Opa É Nessa crochê Mericiano Boa tarde A todos Boa tarde Minha querida É rapaz Nessa Falou ali E tal Beleza Gente Por que que eu Botei na capa da live Eu coloquei lá Se eu não me engano Foi Eu botei o que na capa Eu botei o negócio na capa lá É Foi Gratidão Gratidão E humildade Por que isso? Gente Essa semana Se passou Eu estava fazendo uma live Na quinta-feira Analisando canais E chegou um rapaz O canal dele De humor Ele é de Angola Na África Esse rapaz Tem um milhão E quase Trezentos mil Inscritos no canal dele Esse rapaz Apareceu Através de um outro amigo Que é É aqui Não vou dizer assim É aqui E ele apareceu Esse cara De um milhão Apareceu na minha live E eu Olhei o canal dele E fui Taxativo Ó cara Você precisa melhorar Algumas coisas no seu canal Tá E o cara Acredite Ontem Na minha live de ontem No início da live Quem quiser ver Tá lá a prova Que não me deixa mentir Ele voltou Na minha live Pra dizer Exatamente O que Eu vou ler aqui Pra vocês O que ele falou Cadê aqui Aqui Cadê Aí É Olá Wilson Vim agradecer Pelas dicas dadas Acerca do meu canal Pratiquei Tudo que você disse Deus abençoe Muito obrigado Desejo tudo Cadê Desejo Cadê aqui 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 Peraí Aqui 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 Desejo Tudo Em dobro Pra sua vida Sucesso E o nome disso Nada mais é Do que Humildade Você vê que o cara Tem um milhão Mais de um milhão De inscritos E retornou na minha live Pra agradecer Eu faço isso Com muitos brasileiros Muitos 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 A grande A grande 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 Maioria Nenhum Valeu Valeu véi Valeu Filho de uma Sabe gente É Sabe E um cara Que Já teve no programa Da Eliana Na TV No SBT Um cara Um cara Um cara que tem Mais de um milhão De inscritos Voltou na minha live Pra me agradecer Isso quer dizer Humildade Humildade E gratidão Gratidão Também E gratidão Maior Tenho A ele Por ter dado Esse feedback Pra mim É muito interessante Sabe Quando Eu não quero receber Nada em dinheiro Nada Sabe Não quero Não quero Não faço questão Disso Eu faço questão De ver Esse tipo De atitude Algum tempo Atrás É Isso tem Aproximadamente Uns dois anos E meio A três anos Quase três anos Eu acho Eu fiz uma campanha Pra uma Pernambucana Nós precisávamos De dois mil E setecentos reais Pra recuperar A laje Da casa dela Eu fiz Essa campanha Nós conseguimos Arrecadar Mais do que Os dois mil E setecentos reais Mais E Essa pessoa Desapareceu Nem um muito obrigado Nos deu Nada Sabe Eu não queria Que ela me agradecesse Eu queria que ela Fizesse um vídeo Um vídeo Agradecendo A todos Que ajudaram Sem citar nomes Sem citar nome Algum Só isso Fazer um vídeo Agradecendo As pessoas Que colaboraram Pra recuperação Da laje Da casa dela Que quando chovia Ela mostrou Ela fez um vídeo Mostrando A casa praticamente caindo Muita água Muita água mesmo Não achou Que deu E ela simplesmente Desapareceu Ninguém viu Escafedeu-se Aí Eu venho Fácil Olha como são as coisas Eu vou botar aqui Cadê aqui Deixa eu ver se Não Cadê Eu tenho aqui Cadê Eu tenho aqui Não aparece Não está aqui Sinal que não está aqui Deixa eu fechar aqui Eu tenho aqui Guardado Por exemplo Palavras de um outro Grande amigo Que é O meu amigo Cadê Não Não é essa Não Deixa eu ver aqui Quanto é que está o jogo É Não Não é esse Não 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 é esse Não Não é esse Não Deixa eu ver aqui Pimba 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 Aqui O próprio Refúgio Mobile O grande amigo Está sempre aqui Nas minhas lives Escreveu isso Um dia No chat Boa noite Wilson Sampaio Vim agradecer Por sua ajuda De sempre Hoje Estou monetizado Alcancei Mais de 6k De pessoas Interessadas Nos meus Conteúdos E suas aulas Abriram Meus olhos Para muitas Coisas Refúgio Mobile Vamos para outro Deixa eu ver se eu acho Aqui Não vem Cadê o Ronaldo Não estou achando Ronaldo Não achei o Ronaldo Deixa eu ver se eu acho Aqui o Ronaldo Espera aí Sabe gente São essas coisas Que me mantêm Vivo aqui Na plataforma Quem é esse aí Maglobão Seja bem-vindo Magloblão Deixa eu ver Aqui Pimba É Ronaldo Outro Outro aqui Do Ronaldo 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 Oliveira Que tem Uns 3 ou 4 canais E esse É o canal menor Que é o Ronaldo Oliveira Wilson Sampaio Cara Posso te afirmar Com certeza Absoluta Que mesmo Não tendo A quantidade Dos grandes Do Youtube O seu trabalho Não deixa Nada a desejar Te considero Um dos melhores Sabe gente O que é que eu quero Dizer com isso O que é que eu quero Mostrar A vocês Isso aí Gente Humildade E gratidão São duas coisas Sabe Que devem Estar sempre Com vocês Creio Você sabe por quê Que eu sou grato A todos vocês Que vêm Nas minhas lives Que assistem Meus vídeos É vocês Que me mantêm Aqui na plataforma Sem vocês Assistirem Meus vídeos Sem vocês Comentarem Meus vídeos Sem vocês Sabe Assistirem Minhas lives Participar Das minhas lives Meu canal Não vai andar Vai flopar Vai flopar Não vou ter Mais visualização Nenhuma Não vou ter Então O que me mantém Aqui E com Um pensamento Positivo De querer Continuar Dando dicas Para o youtube Para vocês São vocês Simplesmente isso E eu quero dizer aqui Que sou grato A todos Que sabe De uma forma Ou de outra Assiste meu vídeo Nem que seja O vídeo Não seja o vídeo Todo Mas uma boa parte Do vídeo Mas compartilhe O meus vídeos Deixa um like Eu fico muito gratidão Aliás Não esqueça De deixar o like Nessa live Que é Ou nos três pontinhos Aqui em cima Ou tocando No meu nariz Ao soltar Você vê que aparece O like Você dá um toque No like Eu fico muito agradecido Tá bom Deixa eu ver O que vocês estão Falando aqui Preciso Eu preciso Te falar Que agora Eu vou Em frente Amanhã Que horas A enfermeira Boa tarde Amanhã Tem retorno Com a nutricionista Vou agendar Para ir No mesmo horário Se ferre Porque eu não vou Poder estar Marcaram o horário Nove horas da manhã Dia primeiro Então eu tenho Tanta coisa Para resolver Sim A enfermeira E a nutricionista De meu pai Vai ficar Na saudade Agora Não obrigado Deixa eu ver Quanto é que está o jogo Quanto é que está o jogo Está zero a zero Zero a zero Deixa eu ver O que é que vocês estão Falando aqui Pronto Deixa eu passar Para vocês Pronto Deixa eu ver Glória Cristina Durante Pacheco Souza Porra Ave Maria Boa tarde Boa tarde Minha querida Seja muito bem-vinda Consupintura em tecidos Oi Ed Já tem Já te mantei Boa dança Bora dançar Wilson Tá Tá cantando É Eu fui lá E me Inscrevi Mas não achei Ela Parecida Comigo É Hum Venha por essas Maus traçadas Luiz Eu preciso Lhe falar Eu não vou poder abrir uma live No horário da Raquel A Raquel não vai abrir uma live No meu horário Eu não vou abrir uma live No horário da Edmais Edmais não vai abrir uma live No horário da Fran Isso tá errado Cada um tem seus Sabe Seus seguidores Seus inscritos Você não pode ficar nessa De amiguinho É isso que eu venho falando pra vocês Esqueçam Amigos Amigos Enquanto estamos aqui na live Somos amigos Quando a gente conversa Somos amigos Mas Temos É o que o Cosmonauta fala Sempre que vem aqui E eu sempre falo com ele Concordo com ele Que nós temos que nos profissionalizarmos Se vocês querem ganhar dinheiro aqui Vocês precisam se profissionalizar O amadorismo Não vai levar vocês A Pé de canto nenhum Ou vocês Amadurecem a ideia De que o Youtube É uma empresa Que vocês trabalham Pra essa empresa Certo? Ou vocês vão ficar Na mesmice de sempre Só quem vai nas lives de vocês São esses mesmos amiguinhos Parem com isso Pelo amor de Deus Vamos crescer gente Ora Tenho dito Fran Mãe de dois Nós gostamos de você Homem Cacacacá Por isso que não perdemos suas lives Ué Glória a Cristina Durante Pacheco Souza Olha eu não sei Mexer em Youtube E nem astraga E nem estraga Só uma pessoa Me ensinando Na hora Rô de tudo um pouco Cá, 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 cá É aqui, voltou Amigão, estou aqui Em um dia de domingo Faz de conta que vocês não existem Mas estou aqui para viver Coisa boa É aqui, esse é o cara que me trouxe É o grande, o grande Como é o nome do menino, rapaz Já esqueci, que cabeça miserável Que eu estou, viu, velho Eu estou com a cabeça Eu estou aqui, peraí que eu digo já Cadê aqui o menino, cadê o menino Hoje o maior bairro Cadê o menino, aqui É o Manzé, ele trouxe o Manzé E o Manzé retornou na minha live Ontem, na live de ontem Para agradecer Que eu fiquei muito grato O retorno dele Para me dar esse feedback De que ele fez As dicas que eu dei Ele foi lá, mudou o banner Fez uma playlist Ficou muito legal É aqui Seja sempre muito bem-vindo Seja sempre muito bem-vindo, meu querido É Fran, mãe de dois Não canta bem, não Mas eu sou um poeta Para não falar outro nome É, clé... Peraí, rapaz Peraí, peraí É, ecleticalismo Fran... É, é, é... Bom, rapaz É, ecleticalismo Um abraço para a minha tia É, a sua tia recebe isso Hein? A sua tia recebe Porque ela tem cara de que é Sabe? Recebe a galinha pulando Vamos ver Verdade, Didi Ele não entende isso Não entendo mesmo, não Bora É, tá dando risada Deixa eu ver aqui É... Mas, rapaz Eu vou denunciar A cidade da mãe Bom Olá Assédio Bully Este conteúdo Tá me perturbando E vou denunciar Pronto Denunciei Ioiô O que tá o usuário no canal Ok Pronto Denunciei Ioiô É assim que se faz É assim que deve ser feito Vou de tudo um pouco Eu vou lhe dar uma dica Tá bom? Vou de tudo um pouco Não existe Calma lá Não existe nada Nas diretrizes Que informe Que isso que você tá colocando aí Esses emojis Vire spam Calma lá Pronto Mas, porém, todavia Contudo Entretanto Um amigo nosso Que é músico Fazia lives Musicais Onde o pessoal Enchia O chat de emoji Coraçãozinho Bonequinho dançando Coraçãozinho Palminhas E tudo mais Isso Rendia pra ele Em cada live Que ele fazia De duas horas e meia Em média Entre 20 e 25 horas Ele fazia no live Eu não preciso de horas Eu preciso de visualizações Tá? Então, veja bem Ele precisava de horas Pra monetizar o canal dele E aí O que é que aconteceu? É Eu comentei com ele Uma vez o seguinte Ó Eu vi Nas diretrizes O seguinte Mensagens repetidas Mais de 3 vezes Em menos de 30 segundos Vira spam Preste bem atenção Mensagens repetidas Mais de 3 vezes Em menos de 30 segundos Vira spam Pegou a ideia? Preste atenção E aí Eu cheguei pra ele Vamos pedir, Zé Pra As pessoas Evitarem Estar colocando Muitos demônios Vamos pedir No máximo 3 Tá bom Ele ficou no microfone Cantando E pedindo as pessoas Pra só colocar 3 E eu A mesma coisa No chat Porque eu Era moderador dele Ele ficava pedindo As pessoas No chat Resultado Essa live Que ele fez Que deu 25 horas Ele Fez 2 horas e meia Deu 200 e poucas Pessoas na live 260 e poucas Pessoas na live E Ele ganhou 25 horas Essa Que ele Não A gente não Deixou as pessoas Colocarem Mais de 3 Emos Acredite Ele ganhou 100 horas Isso 100 100 horas O que aconteceu As mesmas Quantidades De gente As mesmas Horas Duração O tempo De duração Da live E ele ganhou 100 horas Aí eu fiz Isso deve ter Alguma coisa Tanto é Que ele Ele simplesmente Monetizou Muito rápido Depois que me conheceu Mas infelizmente Perdeu A monetização Do canal dele Porque ele parou De postar Aqui na plataforma Porque ele Toca de segunda A segunda Lá em Aracaju É músico É músico É cantor Vive disso Não podia Ficar Dependendo Apenas De youtube Então Que foi que houve A mulher está gritando Aqui Mas tudo bem Entenderam Então Os emojis Em excesso Eu creio Que vem assim Para prejudicar A live Não é o caso Que não houve Excesso De sua página Não precisava nem apagar Não houve excesso Mas Quando você estiver Fazendo live As pessoas Estiverem fazendo live Tente controlar Essas pessoas Para não colocar Muitos emojis Entendeu É um conselho Uma dica Que o Wilson Sampaio Está lhe dando Deixa eu ver O que aqui É aqui Está falando Agradece Pelas suas dicas Continua sendo Muito importante Obrigado É aqui Muito obrigado Meu querido Você também É de Angola É aqui Me responda aí Rosana Xavier Oi Wilson Boa tarde Feliz Páscoa Já ganhou O seu vinho Eu da minha irmã E eu da minha A paz do senhor Entrei na paz também A paz do senhor É verdade Você entendeu Rô Então é uma coisa Que de repente Pode ser Que faça sentido Algo tem ali Nas diretrizes Não diz nada A respeito Tanto é Às vezes Já aconteceu Duas ou três vezes Na live Da Raquel Vieira Que está desaparecida Eu acho que ela foi Abduzida de novo A Fran apareceu Pensou que a Fran Tinha sido Abduzida também Mas a Raquel Desapareceu de novo Hoje Certo O que é que acontece Já apareceu Na live dela Eu como moderador Eu vejo A pessoa colocar Seis emojis Oito emojis Seguidos E aquela mensagem Para análise Se a Raquel Não 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 fez Nenhuma configuração Para impedir Os emojis Por que Que aquela mensagem De emojis Está indo Para análise Já parou Para pensar nisso Então Não custa nada A gente Refugio Mobile Esta live De hoje Vou falar igual Ao Único filho Esta live de hoje Você precisa ver Ele imitando a bichinha Fica lindo É homenagem a você E mais dois amigos Sou muito grato A você Sabe Muito grato Também ao meu Querido amigo Ronaldo Oliveira E também Ao Menino lá Que é o Cadê o nome dele O Manzé Que veio da África Para poder Dar uma lição de moral E muita gente aqui No Brasil É Rô de tudo Tá bom É Deixa eu ver Sou de Angola Da cidade De Luanda Rapaz Luanda é o nome Da secretária Que trabalha Na casa De meu pai Um dia Estarei No Brasil Estou trabalhando Para o meu canal Crescer Cara Você chegando No Brasil Se vier Para a Bahia Que é o estado Mais negro Do Brasil Os descendentes Da África Estão todos aqui Pode ter certeza E eu me sinto Apesar do cabelo branco E ter essa cor Eu me sinto negão Porque meu pai É muito mais escuro Do que eu Meu avô Era um caboclo Bonito Sabe Meu avô Meu bisavô Também Era caboclo Então A gente E tem um primo Meu Que é cantor E compositor Aqui na Bahia Ele até Já se apresentou Em Angola Se eu não estou enganado Jerônimo Santana E Jerônimo fez Uma música Aqui no Carnaval Algum tempo atrás Alguns anos atrás É Que o nome da música É Eu sou negão Eu sou negão Meu coração É a liberdade Sou do Curuso E lê Sou do Curuso E lê Liberdade Na gol Essa é A minha verdade Jerônimo Santana Tá bom Pronto Jane Boa tarde Feliz Pásco Obrigado pelas dicas De nada Jane E tem uma outra coisa Gente Eu estou descobrindo Uma coisa Mas estou cobrindo De novo Que é o seguinte Veja bem Essas lives Na vertical Acreditam Olha o que eu fui descobrindo Quando você faz A live na vertical Sozinho Ela é entregue No feed De shorts Mas quando vocês Fazem a live Dividindo tela Na vertical Elas não são entregues Nos feeds de shorts É aquele lugar Que fica o short Que a pessoa vai passando Sabe E de repente Se bate com a live Da gente Quando a gente Está fazendo sozinho Ela vai Mas quando está Dividindo tela Não vai Eu descobri isso Estarei mostrando isso Em breve Em vídeo Também estarei fazendo Um vídeo Já estou com a semana Programada Eu quero fazer Um vídeo Tutorial Ensinando a vocês A fazerem Remix Tá Remix Tem gente Que não sabe Foi isso aí 50 reais Fuxi Sigma Manda aí Como superchat Em vez de escrever Vai ficar massa Massa para mim Para todos nós Não esqueçam Do joinha O joinha Para deixar o joinha Tem três pontinhos Aqui Clica aí Que aparece Ou então Aperta o nariz Do tio Wilson Ao soltar O joinha aparece Deixa aí o like Pelo amor de Deus Foi mal Em vez de mandar Escrito Mande Em verba mesmo Não tem problema nenhum Cactos raros Da Nina Seja bem vinda Nina Eu venho aqui E Apanhando Tudo Amanhã Eu tenho que vir De novo Porque Me esqueço Ah Não É só você Que é assim não Eu também Eu também Nina Pode ter certeza Te achei Nos shorts É mesmo Tá vendo Aqui Jane Você tem canal Jane Me diga aí Vamos lá Vamos bater um papo Um papo reto Com o Wilson Sampaio No domingão do Wilson O cara O coroa aqui É pirado Mas tem espírito de jovem Pode ter certeza Tá bom Você aqui vai aprender Com a linguagem Que você realmente entende Nada técnica Pirotécnico Nada disso Sabe Vai ser uma linguagem Que você vai entender E eu tenho certeza Que você vai entender E se você praticar Porque Veja bem Preste minha atenção A dica que eu vou dar Pra Márcia Chegou aí agora Boa tarde Márcia Pra Márcia Jesus Talvez sirva pra ela Mas pode não servir Pra você Que foi que houve aí Aqui ó Jane Presta atenção Sua mensagem Tá indo pra análise Eu vou ver o que é Tem um canal Poesia e música Pronto Eu vou exibir Porque o Youtube Tá achando que isso é spam Mas eu vou Eu vou exibir Sem problema nenhum Tá aí Exibir A mensagem Tava indo pra análise Eu lhe peguei Liberei pra você Porque foi pra spam A palavra Tem um canal A frase Tem um canal Ele interpreta Que você Tá fazendo spam Porque são palavras Que constantemente As pessoas usam Pra mendigar Infelizmente Deixa eu ver aqui Suas dicas São ótimas De grande valor Obrigado Márcia Muito obrigado Refúgio Mobile O Youtube É doido Não é não Cara Não é não Olha As pessoas Sabe Mobile É Felipe Eu tenho pra mim As pessoas Sabe Já fui criticado Por isso Eu não acuso Em hipótese alguma Eu acuso O Youtube De nada Cara Veja bem Você hoje Felipe Você tá trabalhando Em empresa Essa empresa Que você tá trabalhando Me diga aí Tem regras Tem Você não faz Nessa empresa Que você trabalha O que você quer Lá Existem regras E regras São Para serem Cumpridas Concorda Não é Então cara Não tem Que se discutir Não tem Que se lamentar Temos simplesmente Que Cumprir As nossas regras Simples assim Deixa eu ver aqui Marcia Tá falando Me tire uma dúvida Colocar figurinhas Também é spam Ou não Obrigada Minha linda É isso que eu Comentei Alguns segundos Atrás Você entrou depois Os emojis Né Isso que você tá falando Esses bonequinhos Que ninguém coloca aí Vamos fazer o seguinte Vamos mostrar isso Na prática Digite aí Por favor Digite aí Dois pontos Um em cima E outro embaixo Sabe qual é Dois pontos Y T E fecho com dois pontos Fez isso Aí você envia A mensagem aí no chat Você vai ver Que não vai vir O que você escreveu Vai vir o símbolo Do YouTube Isso é uma mensagem Correto Pronto No YouTube Diz o seguinte Mensagens repetidas Mais de três vezes Viram spam Aí A pessoa Manda Vários emojis Aí Tá vendo A consul fez aí Ela botou Dois pontos Y Dois pontos Apareceu o símbolo Do YouTube Veja bem Eu não tô inventando nada Eu tô inclusive Dizendo que Nas diretrizes Não existe nada Que diga Que emojis Viram spam Mas A prática Me tem chamado Atenção Então Evita-se Veja bem Preste bem atenção O que eu tô falando A consul escreveu aí Uma mensagem Dois pontos Y Dois pontos É uma mensagem Aí ela repete Isso aí Quatro vezes Vai virar spam Ah mas o Wilson O que eu tô mandando É um do lado do outro Não é seguido Repetido Não É um do lado do outro Tá Aí Toda vez que a pessoa Me manda lá Já aconteceu na live Da Raquel Vieira Bucar de emoji Foi retido Para análise Isso é o quê? Deixa eu ver O que é o que Vocês estão falando Boa tarde Consul Afran Lindo rock Tá certo Inteligente Muito obrigado Eu não sei Se eu sou tão inteligente Assim não Lindo É Eu faço tudo Na prática Cara Eu Pra eu aprender Eu tive que tomar Dois strikes Só Pra eu aprender Eu tomei Dois strikes Pronto Porque eu não tenho Medo de perder Sabe Eu Perder Abre-se outro Não seja por isso Bota o nome no meu filho Bota o nome na minha mulher Eu faço qualquer coisa Tá Eu garanto que eu Se eu abrir um canal hoje Certo Se eu estudar direitinho Se eu abrisse um canal novo hoje Eu não iria mais abrir Dando dicas pra tudo Eu ia ver o que é que eu sou Tenho mais conhecimento Pra poder abrir Primeiro ponto seria isso Tá E Segundo que Com o conhecimento que eu já adquiri Fazendo experiências nesse meu canal Cara Eu ia ir Se nesse daqui Eu monetizei com 11 meses Você imagine E sendo punido Fiquei 90 dias Sem poder postar Fazer live 7 dias Sem poder postar vídeo Você imagine É Consul Oi Fran Fran Little Rocky Boa tarde Refúgio Moro Tá falando com você Por que Por que que o Wilson Não está lendo As mensagens hoje Será que eu Estou fora da live Não Eu tô lendo O que menino Eu li aqui Tem dia que Eu consigo Compartilhar sua live Na minha comunidade Mas tem Tem dia que Não vai de jeito nenhum Pode ser um bug Porque é normal Se você jogar só o link Não vai O ideal é você colocar um texto Pra depois colocar o link E aí você posta na comunidade Mas eu já vi dar alguns bugs Desse aí De eu tentar mandar alguma coisa lá E não ir Ficar É Já aconteceu sim Viu É Pergunto por que Já me falaram Meus seguidores Colocam Colocam Nos comentários Aí fico Sem saber Mas obrigado É Inclusive Eu tenho Eu tenho Alguns Algumas Mensagens Na Na caixa De spam Que é só Emojis Não fui eu Que programei nada E foi pra lá Pra caixa de spam Então Deve fazer sentido É só pensar Dessa forma Mas que não tem Nada escrito Nas diretrizes A respeito Não tem Tá É Wilson Fala sobre capa Pô velho Capa hoje É Márcia Tá falando Feliz Páscoa Todos Obrigado Márcia Sim Se eu faço Comentários Com emoji No vídeo Já postado Atrapalha a monetização Não Ó Os emojis Os spans O que é que acontece Em comentários Eu tava até comentando Nessa semana Com uma amiga Tá É Tem um rapaz Que ele Eu sei que não é por maldade É por falta de conhecimento Que a gente chama Que as pessoas Se eu disser a verdade Né Que é ignorância Vão achar que eu tô Chamando ele de ignorante Não É falta de ignorância No sentido de falta De conhecimento Veja bem Ele não tem conhecimento Então O que é que ele tá fazendo Ele tá pegando O mesmo comentário Que ele fez De um vídeo meu Ele tá fazendo Num vídeo seu Ele tá fazendo Num vídeo de uma outra pessoa Volta no meu Faz o mesmo comentário Ou seja Ele tá usando Aquele velho e conhecido Ctrl C Ctrl V Que é o copiar Colar Vai chegar um ponto Que de tanto as pessoas Denunciar ele Ou apagar os comentários dele O Youtube vai impedir Que ele Faça comentários Em qualquer vídeo De qualquer pessoa Ele não conseguirá Mais fazer comentários Em consequência Desses spams Que ele tem espalhado Só isso Ele não vai Agora Com relação a você A não monetizar Por causa de spam É muito pouco provável Que isso ocorra Tá bom É bom evitar É Mas que Por causa de Spam Não acredito Você pode não monetizar Por vários outros motivos Mas não esse Você pode não monetizar Por conteúdo repetitivo Conteúdo de terceiros Conteúdo reutilizado Quanto que é mais Agora tem A inteligência artificial Sem ser avisada Tem outros motivos No qual você pode não monetizar Não esse Esse eu não acredito De spam Eu não acredito não Pato Fala meu nome Pato Universo É o Pato Universo Que tá aí Pato Seria o Pato Não Não creio Deixa eu ver aqui Se é o Pato Acabou o jogo Já o primeiro tempo Já Já teve publicidade Cadê a quepa Cadê a quepa Cadê a quepa Cadê a quepa Printa Printa Aqui o jogo Aqui Pronto Raquel sumiu Roberto Dida Xote autoral Eu vi Massa Ficou legal Ficou legal Deixa eu ver aqui O Pato Se é o Pato Universo Não é Pato Universo não Pato Eu tô Um Pato Não Pato não tem canal Esse Pato Esse Pato é fake Esse Pato é fake Cadê a foto do Pato Cadê a foto do Pato Cadê o Pato Não é nem um Pato Que tem aí Não É Pato é fake Deixa eu ver aqui Bom Roberto Dida O seu pai O Xote que postei ontem É top Eu vi Já comentei lá Vou ter que sair Vai lá Márcia Muito obrigado Pela sua presença Little Rock Ele é sapato E você é pato Universal Feliz Páscoa a todos JB Júnior Muito obrigado Pela sua presença Fujo Mobile Hoje Um vizinho Aqui da rua Amanheceu sem vida Ó o homem Em plena Páscoa O homem foi dormir Com vida E foi embora Dormindo Teve um deputado Não lembro Não sei onde é Que ele fez assim Meu amigo Meus amigos Meus amigos E minhas amigas Vamos fazer uma homenagem A esse nosso grande amigo Porque ele foi dormir E quando acordou Estava morto Vocês viram isso É fato verídico Foi daqui da Bahia Rena dos Anjos Oliveira Boa tarde Minha querida Seja muito bem vinda Para vocês terem ideia O que foi que eu descobri Ganha muitas visualizações Já essa Para vocês terem ideia Estou com 46 minutos De live Apenas Estou com 189 visualizações Então Aqui é entregue Sozinho Ela é entregue Eu comparei com várias outras lives Que eu fiz E é fato Tá bom? Godo Bahia Godo Bahia Bora Bahia Minha porreta Cadê rapaz Cadê? Cadê o jogo? Cadê onde é que está o jogo O jogo cara? Porra Ah não Me retei Cadê aqui rapaz? O jogo cadê aqui rapaz? Aí pronto Estou aqui Não está passando o jogo Estava aqui na mão E agora não está O povo gritou aqui Vocês viram não? Aí ó Agora está passando Agora está passando Pera aí Pera aí Não Meu Bahia fez o gol Cadê? Está atrasado aqui Tem um delay Cadê como jogou? Atenção O zagueiro do Vitória Dá para o outro zagueiro E passa para o meio de campo O Bahia corta E lá vai o rapaz Ali pela direita Pela esquerda É pela esquerda Cruzou outra vez É gol É gol Gol É dele Do cara aqui É É Vigrado no raio Gol do Bahia Minha porreta É Bahia 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 Ah Que Bahia Que Bahia Maravilhoso Meu pai Olha lá É assim que se faz É assim que se faz É assim que deve ser feito Que magalha Não posso mostrar Porque dá B.O. Certo? Rapaz Que passe Que tome Meu filho Faça Bahia 1 Vitória 0 Placar De fora Primeira partida É decidida No Barra Lixo A gente chama De Barra Lixo Porque O estádio Foi construído Onde tinha Um aterro sanitário Aí o pessoal Chama Em vez de Barradão Chama de Barra Lixo Bora Bahia Minha porreta Ai Que é bom demais Ganhar assim É bom demais Rapaz Ó 1 a 0 O meu Bahia E não pode mudar não Tá bom demais Deixa eu ver O que é que vocês estão falando Camisa 13 É Sim É demais Sobre a live Wilson Repete aí Por favor Sobre a live Vamos lá A live Quando você Divide Tela Por exemplo Você e a Fran Quando você faz Na vertical Sem usar o stream Ardes Sem usar o stream Ardes É pelo celular Certo O que é que acontece Preste bem atenção Você simplesmente A live Não é Entregue Nos feeds De shorts Você Que vai fazer Uma live Desta forma Dividindo tela Na vertical Pelo celular Ela não é Entregue Nos feeds De shorts Ou seja As pessoas vão passando Você vê que teve uma menina aí Logo mais cedo Que veio através Do feed De shorts Que foi a Jane Não sei se a Jane ainda está aí Tá Ela até fez uma pergunta aqui Monetização Se eu faço comentário Eu respondi Atrapalha a monetização Então A Jane está aí Sim Isso Ela veio pelo feed De shorts Porque essa live aqui Foi entregue pelo feed De shorts A live Em que você faz Na vertical Que é lado a lado Não entra No feed De shorts Eu estou dizendo isso Que eu fiz algumas lives Dividindo tela Na vertical E nenhuma entrega Foi feita No feed de shorts Já as lives Que eu faço Sozinho São entregues No feed de shorts Tá bom Deu para entender Ótimo É Rena Legal Entendi Que é isso NNC Seja bem-vindo NNC NNC Nome diferente Curtinho Eficiente É isso aí Sim Jane Veja bem Jane Você Eu não vi Se você tem canal Vamos supor Deixa eu dar uma olhada aqui Pior que Quando você não tem Uma foto legal De perfil Não ajuda E o nome Só um nome No canal É mais complicado ainda Eu vou tentar achar aqui O seu canal Se é que tem Né Jane Vamos lá Contra o Z Jane Não Eu tenho que filtrar Por canal Vamos lá Gente Não ganha dinheiro Na plataforma Youtube Quem não quer Na minha Humilde opinião Jane É só um botão Um íconezinho azul Não tem Ela não aparece Para mim Exatamente Em consequência disso Né Não aparece Eu vou botar aqui Para vocês Não sei se vai Pegar Aqui Cadê Cadê meu Aí Peraí Aí Aqui Pronto Aí Não sei se vocês estão Dando para ver Aí Aí o meu computador Está aqui Pronto Está aqui Ó Não aparece O J Dela Está vendo Ó Não aparece O J Dela Aqui já está no topo Está vendo Tem várias Janes Tem uma aqui Até com 223 mil Janes Tá Com macaquinho E tal Mas Não tem Ela Não achei Ela Está vendo Não aparece Em momento Algum Canal dela Não sei se ela tem Canal Mas aparentemente Se tem Não aparece Aqui o J Pode ser esse É esse Será que é esse Vamos ver Achei um Jane Aqui Olha lá Achei É esse aí Jane Esse canal é seu Deixa eu ver se ela Está me respondendo aqui Jane O meu se chama Poesia e Música Ah Mas eu achei essa Jane Aqui É você Rapaz Culinária É você Jane 1840 Eu vou botar aqui Poesia e Música Por que não entrou Com a conta Verdadeira Poesia Poesia E Música Poesia e Música Estou abrindo Poesia Deixa eu filtrar Por canal Poesia e Música Quantos inscritos você tem Jane Deixa eu ver aí Neco Pedras Naturais Oi Nina Oi Neco Seja muito bem vindo Seja muito bem vindo Se quer crescer seu canal Cara Você cai no lugar certo Tá bom Seja muito bem vindo No rock Não tem canal Só a mulher Jane Comecei Essa semana Ainda Monetizo Ó É só não ter pressa Gente Sabe Eu acho que Deixa eu mudar aqui Pra mim Pronto Estou aqui melhor Jane Você que está começando Você precisa colocar aí Volta aqui Na quinta-feira Que quinta-feira Que eu faço análise De canagem E aí a gente vai descobrir Qual é o seu canal verdadeiro Como é que está Primeira coisa que você precisa fazer Onde tem esse jazinho aí Botar uma foto sua Ou uma logomarca Ponto Tá Aí sim Você vai procurar O nome Definitivo Para o seu canal Por exemplo Não pode ser muito longo No máximo Três palavras No nome Se você reparar Os grandes youtubers Os grandes Famosos Bem famosos Mister Beast É Que é o maior do mundo Temos aí também O Área Secreta Com 11 milhões de inscritos Nós temos aí O Wilson Nunes Tá vendo Dois nomes Então se Olha aí Refúgio Mobile Tá vendo Então não precisa Ter um nome muito longo Para as pessoas terem A facilidade de te achar Certo Esse é o primeiro passo Refúgio Mobile Wilson Sampaio Faz um vídeo Questionando O suporte do YouTube O que O porquê Porque lives que não fazem Transmissões Dividindo tela Aparece no feed de shorts Para a gente Ver o que eles falam Sobre isso Com certeza Eles não vão Dar uma resposta É Que realmente Agregue pra gente Agora se eu for lá No No X Do Creator Tá Eles vão me dar Uma resposta mais completa Eu não pergunto Eu não perco tempo Sempre perguntando No suporte Quando a pergunta É muito complexa Quando é algo Muito simples Muito fácil Eu vou no suporte Do YouTube Ou do Google Certo Mas eu Normalmente Quando quero algo Mais complexo Eu tenho que ir lá No Creator Em inglês Tá E eu faço a pergunta lá E sempre tenho a resposta Inclusive Já recuperou Um amigo meu Já recuperou Um canal roubado Certo Ele foi hackeado Lá Pelo Creator Tá bom Fica a dica aí Pra você Né Com pedras naturais Lido Meu professor Lido 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 É o homem Mais Poliforme Que existe Na plataforma Deixa eu ver aqui Mudei o nome Mas ainda Continua o mesmo O que? Ah não Isso é calmo Não é de imediato Que muda Dá um tempinho Atualize a página Saia do Se você fez pelo aplicativo Vai lá Mude Dá um tempinho Que ele não é de imediato Não É Só Sou novo aqui Já leio Já te abracei Cara Não se chateia comigo não Coneco Tá Vamos acabar com esse negócio Sabe Já te abracei Já te abracei Vá no meu cantinho Sabe Isso aí cara Desculpe Alguém me informou Uma babaquice De dizer que não pode falar Pode Quer ver outra coisa Ah não pode falar Aqui em Youtube Ah não pode falar Do Instagram Ah não pode falar Do TikTok Ah não pode falar Do cacete a quatro Cara Isso é Babaquice Certo É boato É mito Que fala isso aí Eu não posso fazer um vídeo específico Preste bem atenção Um vídeo específico Convidando vocês Para sair da plataforma Youtube Para ir para o TikTok Ou para ir para o Instagram Ou para ir para qualquer outra Outra plataforma Não posso Mas eu posso Mencionar Eu posso digitar no chat Não Eu posso falar Eu posso falar Por exemplo Existem alguns Porque tudo depende Do contexto Da frase Que você escreve Por exemplo Se você escrever aí Se inscrevam no meu canal Vai dar B.O. Vai virar spam Porque são palavras e frases Que são muitas vezes repetidas Em vários outros canais Em várias outras lives Em vários outros vídeos Aí o próprio Youtube Vai e bloqueia É assim que acontecem as coisas Tá bom É TV Me leve Wilson Sou novo aqui No seu canal Obrigado Você está falando Sobre o Youtube O assunto aqui É sobre Cadê? A câmera fechou aqui Ah Sobre o Youtube Sim Eu dou dicas Esse coroa Que você está vendo aqui É maluco Pirado Piradão 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 Mas entende um pouco Da plataforma Um pouco Não sou o mais expert De todos Não Eu simplesmente Eu vou falar em uma linguagem Que você Que está aí do outro lado Me entenda Eu não vou estar aqui Também inventando nada Eu vou em cima Do que as diretrizes Do que a própria plataforma Passa para a gente Eu vou lá Leio Interpreto E trago para vocês Tá? Eu vou Vejo o vídeo da gringa Para ver como é que Que eles estão falando De novo Alguma coisa De diferente Para eu passar para vocês Só que de uma maneira Em que você entenda Eu não sou como muito Eu digo aqui No meu canal Que eu ensino Para o pessoal Da alfabetização Ao primário A nona série Ah E os outros Que tem aí Os meninos novos Que tem aí A Pathy Machado O Ferramenta Bloco Que não é mais Agora é Marcos Lemos Mudou o nome Ah Agora é só Marcos Lemos Tem uma escola Para o Youtube Esse pessoal Fala em um termo Muito técnico Que as vezes A gente se passa E não entende Tá? Então eu procurei Passar para vocês De uma linguagem Que vocês entendam Por que eu faço isso Com facilidade Porque eu aqui em Salvador Eu sou professor De informática De Windows Word Excel PowerPoint Internet Para várias idades Então eu tenho Que falar em uma linguagem Que esses meus alunos Entendam E eu resolvi Passar A mesma coisa E por que Que eu resolvi Ter um canal Dando dicas Para o Youtube Um coroa desse Porque quando Comecei meu canal Eu falava Dos youtubers Eu falava deles Só que eu tomei um strike Não vou tomar mais Eu vou estudar Como eu estudo E tenho o costume De o que eu aprendo Eu passo Para as pessoas Eu resolvi fazer Só dicas Para o Youtube Sacou? Espero que você volte Sempre Dia de quinta-feira Eu tenho aqui Na live Às 18 horas Eu faço live Analisando canais Aparece Tá bom? Deixa eu ver aqui O que vocês estão falando O Neco Apagou a mensagem Renan Mudei o nome E o Wilson Sonou aqui Já li isso Lilo Roque Dicas com linguagem simples Exatamente Meu amigo Lilo Roque Nosso pupilo Hoje está Aqui está Brochou O único filho Brochou Ele tomou aquela cachaça Finado Brochado Deixa eu ver aqui Reprodução em texto De poesia Pode ser bloqueado Pelo Youtube Cara Porque veja bem Mesmo sendo poesia Não sendo uma poesia Feita por você Pode ser que lhe dê Direitos autorais Nem todas as publicações Podem ser feitas Aqui na plataforma Por causa de direitos autorais Olha Não é culpa do Youtube Infelizmente É do governo brasileiro Uma das leis mais rígidas No mundo Sobre direitos autorais É do Brasil Acredite Eu já estudei muito Sobre direitos autorais E eu posso lhe dizer De cadeira cativa Cadeira na boa Eu falo na boa Sobre direitos autorais Como assim Pode ser que lhe dê problema Pode ser que não lhe dê Eu tenho algumas colegas Algumas amigas Aqui na plataforma Que tem canal Onde elas Recitam poesias Um exemplo desse É a professora Denise Ávila Grande amiga A que está sumida aqui Mas tudo bem Ninguém é obrigado a vir Sempre nas minhas lives Nem ver meus vídeos Ver quem quer Ver quem se interessa De verdade Quem quer aprender Ela não tem vindo Deve ter cansado Da minha beleza E aí cara É o seguinte Ela sempre De vez em quando Quase sempre Ela está recitando Uma poesia E não dá problema Tinha também Um nosso amigo Que infelizmente faleceu Um cubano Que ele sempre Fazia lives Inclusive ele recitou Até Castro Alves Não deu problema Algumas Mas Eu não gosto De estar me arriscando Se você tiver poesias Feitas por você Ó 2 a 0 Para 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 Tudo que o Bahia Está batendo 2 a 0 Para 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 Está 1 a 0 Por enquanto Aqui tem um delay Tem um delay Não é possível Bahia 2 Vitória a 0 Em pleno barra lixo Que magavia Vamos lá Vamos lá Bateu o tiro de meta Marcos Felipe Bate o tiro de meta Cai no meio de campo Cabeçada da zaga Tira Vai lá Falta 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 Deu vantagem Passou para Pampai Aquele que veio aqui É Aquele menino É ele mesmo Esqueci o nome dele Passou De pé para pé Já foi De novo Passe De frente O gol Não Foi para a esquerda É gol É gol Menino É gol Menino 12 a 0 O que foi? Cauli Não O número 11 11 É Cauli Everton Não Everton Ribeiro É 10 O que foi? Cauli Cauli Eu estou dizendo Que é Cauli Rapaz Eu estou dizendo Que é Cauli Rapaz O meu nome é Cauli Que passe De cobertura Ai meu Deus Dá-lhe-dá-lhe E foi falta Teve uma falta Falando Bahia Gol Tome De leve Que bonitinho 2 a 0 Ninguém tira Este título Do Bahia É campeão É campeão Porque o próximo jogo É aqui na Fontenova E aí é Chape Deixa eu ver aqui Já é 2 a 0 Vamos lá Deixa eu ver aqui Reprodução Tube Poesia É o que eu estou falando As poesias Eu não riscaria Se você tiver poesia Sua Melhor Porque por exemplo O cubano Ele não era monetizado A professora é Mas ela não faz só poesia Ela dá aulas De português Para estrangeiros Entendeu? Renan Quando posta o vídeo De imediato Já aparece Direitos autorais Sim Quando ele sobe O YouTube detecta Direitos autorais Já dá Agora Às vezes Não dá Ele vai dar Dias depois Até anos depois Tá bom? Veja bem Por isso Que é aconselhável Prestem bem atenção A forma correta De vocês postarem Um vídeo Aqui na plataforma O YouTube Vocês vão lá Vai botar Subir o vídeo Então Como é que se faz? Vocês clicam lá Em mais No maiszinho E aí tem lá Subir vídeo Alguma coisa desse tipo Não lembro E aí O que acontece? Você vai botar Aí aparece um foguetinho Subindo Bom Até aí Tá tudo ok Só que Na hora de Postar Não poste Como público De imediato Não Coloque como Privado E deixe Pelo menos Por 40 minutos 40 minutos Ele como privado Após esses 40 minutos Aí sim Você Publica ele Bota como público Tá bom? Não coloque Pra quê? Pra dar tempo De várias coisas Primeiro O YouTube Melhorar A resolução Dos seus vídeos Segundo O YouTube Identificar Do que se trata O seu vídeo Como é que ele vai saber? Ele vai assistir o vídeo? Não Ele vai ver Seus metadados O que é metadados? Isso tudo Que é escrito Sabe? E dito No seu vídeo Vira Metadados São dados Palavras Letras Tudo Vira metadados E aí o algoritmo Identifica Aquilo ali E fica sabendo Do que se trata Seu vídeo Pra ele saber Pra quem Ele vai entregar Porque o YouTube É como eu sempre Veio falando O YouTube Ele não Assiste Vídeo de ninguém Ele não analisa Pra saber Se seu vídeo É bom ou não Quem faz isso É o público Então a depender Do seu público É que ele vai entregar Pra mais pessoas Primeiro O que é que ele faz? Preste a minha atenção Você postou o vídeo lá Tá? Você lavando o banheiro De sua casa Beleza Quem foi que se inscreveu No seu canal E que Marcou as notificações Todas as notificações Ah Foi fulano Beltrano Ciclano E tal Então Ô cara José Valente Você repetindo assim Cara Eu vou ter que lhe silenciar Isso aí Vira spam Certo? Eu vou silenciar o usuário Por Um minuto Vai continuar? Vai, né? Então você vai ser Posto pra fora Tá? Porque isso tudo vira spam E eu não quero saber disso Tá bom? Pronto Mensagem do usuário Ocultadas E Vamos lá Ele quer aparecer Ele quer um minuto de fama E um minuto de fama Ele teve Tá bom? Bom E é menino Menino Que não quer aprender Porque menino Que quer aprender Faz como uns Que eu tenho aqui Que sempre vem aqui E capricham Tá? Capricham Ao querer aprender Alguma coisa Esse deve ser Algum vagabundinho Infelizmente Tem que falar a verdade Né? Que chega na Eu quero saber Se ele chega na casa Da mãe dele Fazendo o que ele Tava fazendo aqui Né? Eu sempre coloco Em não listado Pode ser também Ou não listado Ou público Ou É Não listado Ou Como é? Privado Tanto faz É não publicado De imediato Né? Vamos ver Fixado Assim Quando o vídeo Vai Para o ar Já vai Com meus links No Primeiro comentário Fixado Automaticamente Tá no mesmo Acho que Mesmo com o privado Também vai Também vai Né? Eu vejo Eu aprendi isso Na escola Com a escola Prometube Jogar com o privado Tá? Eu aprendi com ele E é isso Que tem que ser feito Sabe? Porque o algoritmo Gente Ele não assiste O algoritmo Não assiste Nossos vídeos Não sabe Então O que é que acontece Ele vê O vídeo Ele vê o vídeo Não vê os metadados Né? Com as suas palavras Chaves Que estão aí Em evidência Aí ele vai lá Entregar primeiro Para quem se inscreveu E marcou todas As notificações Depois ele entrega A depender Prestem bem atenção A depender Ele vai entregar Para aquelas pessoas Isso vai depender De que Isso que vai depender Vai depender Se seu vídeo Tá tendo Muitos joinhas Se seu vídeo Tá tendo Uma retenção boa Se seu vídeo Tá tendo Uma taxa de clique Alta Porque por exemplo Entrega para o Refúgio Mobile Meu vídeo Ele entregou lá Para meu Refúgio Mobile O Refúgio Mobile Viu a capa E não clicou Não houve interesse E se não houve interesse Ele vai entregar Para outra pessoa A outra pessoa Também não clicou Isso quer dizer Que sua taxa de clique É baixa E o que é que o YouTube Fala sobre taxa de clique Vamos lá ver Pois é O YouTube diz o seguinte Está aqui Cadê o negócio Cadê o negócio Visão geral Alcâmbio Ah eu estou no vídeo Estatística Conteúdos O que é que o YouTube diz Vamos lá O YouTube fala o seguinte Cadê o conteúdo Tudo aqui É tudo Estou aqui O único filho Olá meu filho Espera aí O que é que o YouTube fala Preste minha atenção Para ter mais chances De ter seu conteúdo Sugerido pelo YouTube Basta aumentar A taxa de clique E o tempo de exibição Do seu vídeo Olha isso aí O que é que o YouTube está dizendo Que para ele entregar Para mais pessoas As suas miniaturas É preciso que você tenha Uma taxa de clique alta E a retenção também Tempo de visualização Tempo de exibição Então quanto mais tempo Seus amigos Aqueles que marcaram Todas as notificações Recebeu a notificação E assistiu o seu vídeo Isso quer dizer Que o YouTube Vai achar que As pessoas estão gostando E se as pessoas Estão gostando Estão clicando Ele vai entregar Para mais pessoas Caso as pessoas Não cliquem Recebam a notificação E não cliquem É porque as pessoas Não estão gostando E o YouTube Não vai entregar É simples É uma matemática Bem simples Clicou Entregou Não clicou Não entregou Simples assim Entendeu? Tenho dito Oh meu pai do céu O único filho Estou aqui Já vi Eu venho a cá E a patroa Vai deixar você Participar dessa live Do chat Vai lhe deixar Eu não deixaria Na roça com Lucinha Boa tarde Ulrich Sampaio E todos os amigos Feliz Páscoa Feliz Páscoa Já comeu muito chocolate Mas temos que lembrar Que hoje foi a ressuscitação Do nosso Jesus Cristo E não o fim de Páscoa Não é verdade? Não é verdade? Pois é Boa noite Boa tarde Refúgio Mobile Mais conhecido Como Telefone Velho Lucinha Boa tarde Pois é Uma live Uma live como essa Onde eu já tive Só 20 likes Nesse momento Tem 16 pessoas Aí 316 visualizações Aí O que é que acontece? Prestem bem atenção Se eu fizesse a mesma live Pelo celular Dividindo a tela Como eu dividi ontem Com o nosso querido Único filho Não é entregue Essas lives Não são entregues Eu afirmo Refúgio Mobile Eu afirmo isso Não são entregues No feed de shots Eu afirmo Não estou duvidando Não estou Sabe Deduzindo Não é dedução É afirmação Não é entregue Todas as lives Que eu fiz Dividindo tela Cara Eu pesquiso Eu faço as coisas Sabe Pesquisando Eu não saio aleatório Sabe Falando aleatório Não Eu pesquisei Eu vi o resultado Na minha própria live Ou seja As lives Que eu fiz Que não foram poucas Dividindo tela Pelo celular Na vertical Não são entregues No feed de shots A live que eu faço Individual Aí sim São entregues Nos feeds de shots Tá bom? Tenho dito É Pietro Você tem quantos anos? Pietro? Mundo do Pietro? Deve ser novinho Deve ser novinho Oi Oi Pietro Seja bem-vindo É Pietro Será que é o menino Filho de nossa amiga? Apagou o nome dela Esqueci Deixa eu ver se eu acho Ele aqui o canal deles Pietro Deve ser novinho Parece que é novo Pietro Pera aí Como é aqui a imagem dele Cadê? Cadê a imagem do Pietro? É Não vê Tá com a mãozinha assim Deixa eu ver Nada Nada Não achei Vou filtrar Pra canais Vamos lá Canal Nada 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 O menino Ele abre um canal Pietro Não é esse não É outro Pietro Veiga de Souza Três inscritos Botou uma máscara na cara E ele está Menino novo Novinho Novinho Sem canais Você acha que vai monetizar? Nunca 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 vai monetizar Deixa eu ver Não aparece aqui Ele não tem canal Deixa eu ver Se eu indo direto Para o canal dele Deixa eu ver Aqui Não é isso que eu quero Não Aqui Cadê? Eu vou abrir Aqui em outra Em outra guia Deixa eu ver aqui Pimba Seu canal No Youtube Para o Youtube Aqui no Youtube Eu vou Wilson Sampaio Wilson Sampaio Aí no Wilson Sampaio Eu vou aqui Na minha live Pronto Já está Deixa eu pular propaganda Tudo isso é ao vivo Gente Tudo isso é ao vivo Meu baia está dando Dois a danos no Vitória Vicitória Espera Vicitória Está aqui Cadê o menino? Cadê o menino? Sumiu Aqui Pimba E para o canal Achei Novinho Meninos Com a mãozinha Com um inscrito 21 vídeos Só tem um inscrito Menino Shorts E nos shorts Mas ele pode se ajudar Desista de fazer shorts Faça vídeo Bom E não apareça sem camisa Um inscrito só Não tem detalhe nenhum 21 vídeos Todos shorts No caso 11 visualizações Um inscrito Deixa eu ver O que vocês estão falando Pimba 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 Deixa eu fechar aqui Pronto Luz Luz Não o fato Não o fato de você Estar aqui na minha live Mas o fato De você ter vindo Sem ser pelo Whatsapp Porque aí você entra Na estatística De cliques Dos cliques Tânia Lima Lima Feliz Páscoa Para todos Comeu muito ovo De chocolate Tem que falar Que é de chocolate Para vocês não moldarem Refúgio Mobile Boa tarde Luzia Eu soube do título Que você colocou As coisas correm Aqui nessa plataforma É um caso sério Menina Pode ter certeza Muito bom Deixa eu ver aqui Muito bom Muito bom Luzia Boa tarde Refúgio Mobile Wilson Pois Vou lhe dar Uma notícia Pois é É isso Boa tarde Difícil não ter Uma criança Que não faça Video shot É curioso isso É mais fácil É mais fácil Mais rápido Porque Criança tem essa Eu acredito Eu sou da seguinte opinião Posso ter errado Posso Claro que eu não sou Perfeito Refúgio Mobile Mas hoje A criançada Que está nascendo Recentemente Essa criançada Cara São crianças Hiperativas Crianças Dependentes Da tecnologia Porque Em consequência É dois pais Não é de outra coisa O pai quer se ver livre Do choro do menino Pega e dá o celular Tá Meu filho Não foi criado Dessa forma Meu filho Se tiver celular Não está nem aí Não está chegando Então O que é que acontece Veja bem A criança Ela já nasce Normalmente Com hiperatividade Ou No mínimo É autista Porque os médicos Hoje Não querem ter trabalho Também tem isso Aí tem um menino Que é um pouco Mais inteligente Ou é mais tímido Ou coisa parecida O médico vai dizer Pode fazer exame Que ele tem autismo Grau 1 Grau 2 Não sei o que É uma criança Diferenciada É autista Ou então Tem que pegar H Não sei o que lá É assim Infelizmente Na época De meu filho Qualquer coisa Que meu filho tinha Que a gente levar Para a emergência É virose O cara não Sabe Não fez um exame De sangue Não fez Surra nenhuma Ele bota lá Virose Aí manda Para a nebulização Manda para a nebulização Manda Estar no soro E acabou Maria Ferrar Certo Mas é virose Porque ele não quer estudar O que vírus é Diz que é virose Hoje A criança Nasce Tem uma Sabe Hiperatividade Sabe É hiperativo Mas ao mesmo tempo A criança Tem aquele lance De Sabe Ser muito inteligente E com essa inteligência toda A criança É tímida Aí Diz que é autista Pode ter certeza Tem muitos casos Que a criança Realmente tem autismo Né Mas A grande maioria Vai dizer O médico vai dizer É autista Às vezes nem é Cara Nem é Aí os exames Já vão em cima Daquele problema Sabe Quando aparecem os resultados É em cima Tem um grau alto Não sei o que E tal Infelizmente Cara Infelizmente Se eu tiver Se eu tiver Errado É opinião Minha Posso ter Errado Posso Não sou Dom da razão Mas É o que eu vejo Né Luzinha Passando aqui Mas vou ter Que sair Vai lá Minha querida Não fica Aqui gente Vocês precisam Entender Isso Enquanto vocês Não botarem Isso na cabecinha De vocês Gente Vocês não são Obrigados a vir Na minha live Assistir meus vídeos Vocês não podem Ser obrigados A nada Aqui na plataforma Ninguém tem Obrigação de nada Vai Se tiver Veio Agradeço Muito legal Beleza Mas se não puder Pronto Não precisa Estar se justificando Tá bom Fica Nossa senhora Aparecida Olá Eu sou O Guilherme De Londrina Paraná E tenho 16 anos De idade Eu ainda Sou Menor Valeu Cara Seja bem vindo Refúgio Mobile Se um dia Deus me der Um filho Ou filha Vou fazer questão De brincar Das brincadeiras Que eu brincava Da infância Perfeito Vá por mim Helena Do Rena Rena aliás Rena dos Anjos Oliveira Wilson Os vídeos Compartilhados Pelo Whatsapp Conta como Visualizados Sim Não conta Como Ele não é Entra nessa contagem De clique Né Que diz Nas diretor No 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 YouTube Estúdio Ele não é contado Como clique Ele é contado Como se fosse Uma recomendação Tá Não tem Recomendações Não Não me peço Recomendação Não Pera aí Que eu lhe digo Já Pera aí É Como é aquele negócio É recomendação Notificações 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 e links Não é contado Como clique Tá bom Recomendações E Link Enviado Por Whatsapp Enviado É outros Não entra A notificação Entra como notificações E o O link Entra como É Não entra Como Notificação Não entra como clique Você A pessoa não viu Gostou Do título Gostou da capa E clicou Não Foi Recomendação Como fosse Mais uma recomendação Então não é contabilizada Na taxa de clique Nem impressões Nem taxa de clique É Deixa eu ver O que é que vocês estão falando Aí Peraí Deixa eu voltar Aqui Wilson Gosto de suas Lages Acho muito educativas Obrigado Meu amor Obrigado Lima Lima Tangerina 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 Eu sou muito Brincalhão Cara É Por que eu digo Que eu sou muito Brincalhão Porque se eu fizer Uma live Escreva Olha Vocês ainda não me viram Zangado Eu falei ontem Para uma amiga Que no dia Que vocês me virem Zangado No mínimo Eu vou perder O canal No mínimo Eu vou perder O canal Certo Eu tenho que vir Para a live E eu tenho Que me divertir Eu tenho Que interagir Com vocês Eu tenho Que procurar Prender a atenção Eu vou Eu vou Eu vou Hoje recebi Uma visita Ilustre E tudo Graças a você Meu amigo O único filho Foi no meu canal Ilustre Ele estava Eu vou dizer Eu não queria dizer Não Mas eu vou dizer Ele tomou Uma cachaça Chamada Finado Brochado Aí apareceu Lá Tomou Essa cachaça Finado Brochado O nome da cachaça Eu provo Que existe Essa cachaça Santana Do Livramento Que é isso É onde você está Santana Do Livramento Ah miserável Helena dos Anjos Está falando Gosto De tirar As dúvidas Sou Do Distrito Federal Opa Está perto Dos homens Aí Menina Eu não sei Onde é pior Rio de Janeiro Ou Brasília Eu sou Delivramento De Santana Mas está No Rio de Janeiro Em Niterói Deixa eu ver Quanto é que está Acabou o jogo Acabou o jogo Deixa eu ver Acabou o jogo Cadê o jogo Cadê meu jogo Acabou o jogo Acabou o jogo Eu não quero crer Ah não Não pode ser assim Não Não é como você está pensando Só foi 2 a 0 Ah não Espera aí Cadê 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 Acabou Acabou Não Foi 2 a 1 Está 2 a 1 Cara 2 a 1 Ah 2 a 1 Eles ainda fizeram gol Bora Acabou É a minha porreta Na fonte nova Substituição Sai o 9 Entre o 19 41 minutos Segundo tempo Sai o 21 Entre o 6 Duas substituições Do Vitória É Elmo Santiago Não é Na live do jogo É Rapaz Olha 2 a 1 Está de bom tambor Bora 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 Cruza Escanteio Paraguaiá Escanteio Que rufa os tambores Escanteio Vamos lá Bora Baia Minha porreta Rapaz O pessoal Chama aqui o Bahia O Bahia do Vitória De Galinha Fujona Aí no chat Está rolando aqui Do jogo Da live do jogo O pessoal fica jogando Um bocado de milho Botando um bocado de milho Deixa eu ver aqui Vai cruzar É Quem vai cruzar É aquele menino Pernambucano Cruzou Na área Corta de cabeça Ih Que furo Ih Lapa Vai 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 Falta 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 E é narradora Que ele está Narrando o jogo Olha Dá por vir aí Mulher Narrando o jogo E gol do Vitória E gol do Vitória Pênalti Não O que foi? Gol do Vitória O povo está gritando O povo está gritando aqui O que foi que houve? Pedindo pênalti Ah, foi pênalti Foi pênalti Foi pênalti Cadu 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 é foda Que vocês estão falando É demais Luzia Boa tarde Minha linda Luzia Fui Gente saindo Tchau Vai lá Minha querida Jane Como você posta a live Como vídeo Depois que termina Não Minha linda Não é assim Quando você faz uma live Automaticamente Quando você termina a live Ela vira um vídeo Mas fica na live Fica na live não Fica na guia ao vivo No canal tem lá Início Vídeos Shorts Ao vivo Certo? Fica na guia ao vivo Como se fosse um vídeo Só que é uma live gravada Que foi gravada Entendeu? É assim que funciona Tchau Luzia Deixa eu ver aqui Tô chegando no meu horário Uma hora e 31 minutos De live Tá bom Daqui a pouco Não Pior que não é daqui a pouco Ainda faltam alguns minutos E eu tô chateado Baía empatou Deixou empatar Que é muito sacana Baía precisa virar Bora aí Fazer mais um aí Meu Baía Ainda tá comemorando Pô Você ainda comemora Para de comemorar Essa coisa Vai ficar O próprio jogo O jogo não acabou não 41 minutos Ainda tem mais um Ainda tem tempo De dois a dois 45 Vamos ver aqui Sim Tchau Luzia Deus abençoe Jane sim Entendeu? Minha querida Tem lá Início No canal Vamos lá Eu vou mostrar pra você Eu gosto Eu gosto da Minha coisa Mostrada Aqui Aqui o que Não Aqui o que Quero deixar Aqui Aqui é o jogo Aqui É esse menino aqui Que eu quero tirar Então eu venho aqui No meu canal Acessar o canal Vou mudar aqui pra você Vamos lá Ó Pimba Tá aqui o canal Tá vendo? Aí eu tenho aqui Tá vendo a mãozinha lá? A mãozinha do mouse Início Vídeos Shorts E ao vivo Quando eu clico em ao vivo Ele vai me mostrar Essa live Tá aqui ó Gratidão E humildade Tá vendo? Essa gratidão E humildade Que tá aqui Certo? Ela quando encerrar Aí tem cinco pessoas Só assistindo Tá me formando Vai virar Um vídeo gravado Certo? Tá aqui ó Tá vendo? Então eu tenho aqui Início Início Onde tem a foto do perfil Tem o banner Tudo bonitinho Aí você tem vídeos Tem shorts Que eu não faço shorts Eu faço remix Tem o ao vivo Podcast Que nós precisamos aprender A usar o podcast Multiplataforma A gente tem que aprender A fazer vídeos multiplataforma Depois eu vou explicar Sobre isso Playlist Comunidade E assinantes Porque eu sou monetizado Então eu tenho aqui Assinaturas Que são exatamente Os meus membros Os membros do meu canal Tá bom? Espero que você esteja entendendo Qualquer Pode perguntar Gente Meu canal existe Se vocês perguntarem Se vocês não perguntarem Não procurarem aprender comigo Não vai fazer sentido algum Tem que perguntar Se vocês quiserem parecer Um vídeo meu Veja bem Vocês fazem um áudio Olha bem Faz um áudio Ou um vídeo De preferência O áudio é mais leve Inclusive Vocês fazem um áudio Fazendo uma pergunta para mim E manda no meu privado Que privado Isso Instagram Na minha descrição De tantos das lives Como dos vídeos Tem lá o meu Instagram Que é Wilson Sampaio Wilson ponto Wilson Sampaio ponto W R S S Repetindo Wilson Sampaio Tudo junto Ponto W R S S Esse é meu Instagram Chega lá Me adiciona Me segue Curte uma postagem minha Não custa nada De graça E aí Coloca lá Como Manda o áudio Para mim Fazendo essa pergunta Eu pego esse áudio E coloco Um vídeo meu Respondendo a sua pergunta Tá bom Deixa eu ver Como é que está aqui Cabe esse jogo Cabe esse jogo Ah mas é o Bahia Que está com a bola Está dominando Passa para um lado Passa para o outro Chutou Muito fraquinho Muito fraquinho O juiz deu 5 minutos Está com 48 Vai a 50 Né É Vai ter 5 a 6 Vai ter 7 48 Faltam 2 minutos Não 49 agora Faltam 1 minuto Corta 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 O Bahia é retardo Para tomar gol No último minuto de jogo Corta Bora Tira 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 Acaba 20 19 Chutão Para frente Atenção Cruzou Tira Isso Lá Ih Jogou da frente Pegou Pegou Vai 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 Cruzou Um Rapaz Jogou papirão Jogou papirão Mas tudo bem Jane Boa tarde Filho único Menina Me procura no meu privado Jane Você quer ter um canal legal Me procura no privado Me faz perguntas lá Eu respondo sem problema algum Eu gosto do que eu faço Tá bom Lena Fala depois sobre podcast Quero aprender O podcast É nada mais Nada menos É uma Playlist Que você faz Com seus melhores vídeos Certo Onde você A capa Tem que ser quadrada Não é como As capas dos vídeos Ela é quadrada Certo E você tem A opção De quando você Faz um podcast Esse podcast Pode ir para o Youtube Música Ele é postado lá Também E é postado Aqui No Youtube Certo Então a pessoa Lá no Youtube Música O que é que acontece Ele tem a opção De assistir Ou de ouvir Por isso Que nós precisamos Fazer vídeos Múltiplataforma Por quê Porque nós temos Que adaptar Por exemplo Meus vídeos Estou sempre por alto Boto uma musiquinha Em fundo E tal Porque a pessoa Pode Ao invés De me ver Me ouvir Então Eu procuro Evitar Estar fazendo vídeo Em que eu tenha Que mostrar Algo Por quê Porque a pessoa Pode só ouvir Às vezes ele está no carro Está em algum outro lugar Não pode ver Mas pode me ouvir Então Múltiplataforma É exatamente isso Onde a pessoa Vai poder ver No Youtube Música Tanto ele pode ver Quanto ele pode ouvir Tá bom Único Filho Amigos da live Eu e o Wilson Zampaio Estamos fazendo Uma interação Com todos os participantes Do canal Eu estou fazendo Um cordel Para a Raquel Vieira E gostaria Que vocês Dessem O título Para o cordel A pessoa Que for Escolhida Pela própria Raquel Ela que vai escolher O título Certo Tá Aí Poderá estar Ganhando Um Pix De 50 reais Que nosso querido amigo Único Filho Estará Dando Opa 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 Vitória 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 Não é possível É 3x2 3x2 Vou Real Que timezinho é isso Eu não quero 3x2 Vitória Vitória Chamando Para vir Para cima Que é isso Que é isso Entregou o jogo De novo Tá bem 3x2 É doloroso Doloroso Mas vamos para frente Que atravessando Leonardo Santos É isso Cursos Vende Seus cursos Não Eu não Não Eu não Quero misturar As coisas Eu não tenho Intenção De vender Cursos No meu canal Pelo menos Por enquanto Tá Não vendo Cursos Eu simplesmente Ensino Para as pessoas Que querem Aprender Que querem Crescer Canal Aqui na Plataforma Youtube Não tenho Curso Não pretendo Fazer Tão No futuro Pode ser Que eu faça Curso Tal E vendo Mas Porém Todavia Contudo Não tenho Esta Pretenção Ou intenção De ter Curso Porque a minha Intenção É sim Ajudar As pessoas Que querem Aprender A ser Um Youtube Bom Tecnologia Mundo Fala Coroa Fala Meu querido Estou retado Que meu Bahia acabou De perder Para o Vitória De 3 a 2 3 a 2 Cozida Mais uma vez Eu acho que Dessa vez Deve ser Para colocar O bebê No lugar Certo Então É exatamente Isso que eu estou falando É Deixa eu ver aqui Então O nosso querido amigo Único filho Ele está fazendo Um cordel Em homenagem A Raquel Vieira Esse Esse cordel Precisa de um título Tá E esse título Quem vai dar um título É vocês Tá bom Eu estarei na próxima live Eu estarei mostrando aqui Lendo para vocês Deixa eu ver se dá para Ler algum estrofe Desse 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 Cordel Deixa eu ver aqui Já ia lendo aquele outro Viu Único filho Ia dar merda Aquele outro Fia Aqui Cadê Não Nessa não Já ia lendo outro Ainda pior Aqui Achei Começa mais ou menos assim São 19 estrofes Mas eu só tenho aqui 5 Então vamos lá Não vou ler 5 Porque também Buscando as vivas memórias Que me Hoje tá mal Buscando as vivas memórias Que me abarrotam Abarrotam a mente Vejo a vida que me passa No brotar de uma semente Mas sou privilegiada Pois daqui desta morada Tenho o mundo A minha frente Sou caxiense Sou caxiense Princesa do Maranhão Terra amada Onde a linda paisagem Não me deixa abandonada Me orgulho deste chão Me orgulho deste chão Fui aqui neste torrão Lugar onde fui gerada Cadê Mas foi ali Bem pertinho Bem pertinho Que o vento me moldava E nos versos do poeta Meu mundo configurava Como a canção do exílio Gonçalves Dias O filho na terra Que me criava Sentia ainda menina Quando Sentia ainda menina O tempo que me esperava Nesta terra divina De suor me alimentava Mas foi na ponta dos dedos Que descobri o segredo Que minha mente guardava Pois é É por aí É mais ou menos isso O cordel Da nossa amiga Raquel Vieira Que o único filho Está fazendo E que vocês vão escolher o nome É só me procurar No meu Instagram Vai lá me segue E manda uma mensagem Para mim no Instagram Qual seria o título Do cordel Da nossa querida amiga Raquel É o canal Não era de Avaliação de canais Virou o canal de cordel Não O canal é De dicas Para youtuber O que eu faço Em live Eu deixo de fazer O problema é meu Faço o que quero Eu boto música Eu boto gente cantando Eu faço tantas coisas aqui Você nunca observou isso? Nunca observou isso? Meu querido Se liga A paixão Ora Deixa eu ver aqui Obrigado Jane Pois é Que lindo O único filho O único filho Está a prêmio Também foi abduzido Gente Eu vou ficando por aqui Tenho que Uma hora e quarenta e cinco Já estou Não É duas horas Que eu encerro São seis horas E dez minutos Então Mas espera aí É isso mesmo Seis horas e dez minutos Tem que bater ali Duas horas No relógio Duas horas de live É isso mesmo Tá? Uma hora e quarenta e cinco minutos Vinte e nove Trinta segundos Trinta e um Trinta e dois E por aí vai Nessa live Não esqueça De deixar o like Gente Quem não sabe Deixar o like Nessa live Na vertical Nós temos aqui Os três pontinhos Ou você segura No meu nariz Ao soltar O like Aparece Deixa o like Para a gente Tá bom? É Vinte e sete likes Apenas Uma live Que teve Nesse momento Quatrocentos e dez Visualizações Um pico De vinte e uma pessoas É isso? Vinte e uma pessoas? É Vinte e uma pessoas E pico simultâneo Vinte e uma pessoas Quatrocentos e dez Visualizações Gente Me ajude aí Não esqueça do like Tá bom? Gugu Grande Gugu Aí Um menino inteligente Esse menino Inteligentíssimo Tá? Pena que não deu Profundeza No canal dele Eu acho que não deu Porque se tivesse dado Deixa eu ver aqui Eu não sei Nem se Eu não sei Nem se Gugu Costa Gugu Costa Gugu Costa é um dos Meus seguidores De muito tempo Né? Deixa eu ver aqui Gugu Costa Ele que chegou A dar uma alavancada No canal dele Gugu Costa Tá com dois mil Quatrocentos Parou o canal Né? Gugu Mas é um menino Muito inteligente Promissor Bem comunicativo Mas infelizmente Parou o canal E aqui na plataforma A plataforma O Youtube Quer que você O último vídeo dele Postou há um mês Se você não tem Frequência E consistência O Youtube Não lhe reconhece Como um Youtube Né? Infelizmente É assim que funciona O Youtube Não reconhece Você como um Youtube Um criador de conteúdo Se você Não posta Com frequência E com consistência Temos que ser Consistente Para sermos Reconhecidos Como um Youtuber Tá bom? Obrigado Lucinha Estou esperando Seu título Para o Cordel Da Raquel A nossa amiga Consul Botou lá Cordel Da Raquel Título Título de Cordel Para Raquel Olha o nome Interessante Título Botar a palavra Título Título de Cordel Para Raquel Pronto Herman Obrigado Por ter vindo Herman Quem é Herman? Laila Deise Tá aí também Ô Laila Controla esse menino Aí Viu Laila Cadê o cara? Cadê? Gente A capa dessa live Eu coloquei Gratidão E humildade Por que esse título Wilson Pai? Vou falar agora Para vocês Vou mostrar para vocês Que É muito importante Por exemplo Eu tenho alguns amigos Que aqui vêm Sempre E estão sempre falando comigo E dando algumas coisas Falando algumas coisas Uma das coisas Que eu achei muito interessante Foi isso aqui Ronaldo Oliveira Colocou no chat Algum tempo atrás Ele colocou Wilson Pai Cara Posso te afirmar Com certeza absoluta Que mesmo Não tendo A quantidade Dos grandes Do Youtube O seu trabalho Não deixa nada a desejar Te considero Um dos melhores Palavras do canal Ronaldo Oliveira Aí Deixa eu ver aqui Não Eu tenho aqui outro Tenho Que é o nosso querido amigo É O nome dele Cadê? Imagens Não Não é imagens Vídeos Não Área de trabalho Também não Onde é? Onde é que está? Galeria Galeria? Eu acho que é Refúgio Mobile Refúgio Mobile Olha o que ele colocou Aqui também Boa noite Wilson Nesse dia Inclusive chorei Porque eu sou brincalhão E tudo mais Mas eu tenho sentimentos Wilson Pai Vim agradecer Por sua ajuda De sempre Hoje Estou monetizado Alcancei Mais de 6k De pessoas Interessadas Nos meus conteúdos E suas aulas Abriram meus olhos Para muitas coisas Tá bom? Palavras do nosso amigo Refúgio Mobile E recentemente O que aconteceu Recentemente Wilson Pai Vamos lá Que eu vou mostrar Para vocês Cadê? Deixa eu fechar Isso aqui Cadê rapaz? Deixa eu ver Se eu acho aqui Viu gente Que foi Do meu amigo Né? Teve aqui Um Ele esteve aqui Tá? Que é o Manzé Ele tem um canal Com 1 milhão E 200 e poucos Mil inscritos Tá quase 300 mil O Manzé Entrou na minha live Na quinta-feira Eu analisei o vídeo dele O canal dele Falei do banner Falei da playlist Ele foi lá E alterou E ele voltou ontem Na minha live Para dizer exatamente O seguinte Olhem se Faz sentido Essa minha capa Olá Wilson Vim agradecer Pelas dicas Dadas Acerca Do meu canal Pratiquei Tudo o que você disse Deus abençoe Muito obrigado Desejo tudo Em dobro Para a sua vida Sucesso Nome disso É gratidão E humildade Poxa Wilson Por que gratidão E humildade? Cara O cara tem Um milhão De inscritos Mais de um milhão De inscritos O cara já apareceu No programa Da Eliana Do SBT Veio aqui Com humildade Eu analisei O canal dele Um canal De 4.300 inscritos Apenas 400 inscritos Sei lá Quanto é que eu tenho Nem sei Certo? E acredite O cara voltou Na minha live Para agradecer O nome disso É humildade E gratidão Eu tenho A todos vocês Que estão Na minha live Que tem vindo Nas minhas lives Que assistem Meus vídeos Que deixam Um comentário Deixam pelo menos Um like Eu tenho que ter Gratidão Sempre a vocês E aproveitar Eu aproveitei Esta live Que é a live Da Páscoa Para agradecer Ter gratidão A vocês A todos vocês Que sempre estão Comigo Que estão sempre aqui Estão sempre vendo O meu vídeo Assistindo meus vídeos Comentando Do meus vídeos Porque é preciso Que a gente Poste o vídeo Que o vídeo Tenha um bom conteúdo Mas Mais importante ainda É que vocês Interajem Engajem com esse vídeo Como é que se engaja? Dando like Comentando Compartilhando Tá bom? Isso é muito importante Para a gente Que cria Conteúdo Para vocês Bom? Gugu Costa Está aí falando Deixa eu ver aqui Deixa eu vir aqui Para poder ver Aqui o chat Tecnologia Mundo Coroa Deixa o like Pessoal Único filho Gugu Você leu A enquete Do Cordel Pois é Se tiver Um título Manda para o meu Whatsapp Meu Meu Instagram Feliz Páscoa A todos Obrigado Gugu Raquel chegou Rodei Não foi Não foi Raquel Você chegou Rodando Você está Com muita Radioatividade Você foi Abduzida de novo Você viu Você entrou Rodou Rapaz É Raquel É Raquel É ela Ela mesmo Raquel Oh Deixei meu like Valeu Jane Muito obrigado E volte sempre Jane Consul Pinturas Em tecido Oi Raquel É Raquel Cara Raquel O que foi que houve Raquel Nasceu Ou foi Abduzida de novo Sumiu Não foi na live Da Ed Não veio Na minha Na minha Chegou agora Na hora que eu estou Encerrando Com uma hora 54 minutos De live Raquel Gente Não fique muito Perto dela Não Por causa Da radioatividade Ah Oh Meu Deus Cruz credo Oh Raquel Eu hein 32 likes Não esqueçam do like Like, 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 like Eu quero 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 like Opa Coroa Vou fazer um vídeo Sobre como dar like Nas transmissões ao vivo Na vertical Faça Faça Agora aproveite E faça O que eu descobri Sobre as lives na vertical Ah O que que vai fazer Esse vídeo Eu sou Tchou Eu descobri uma coisa Mas depois eu cobri de novo Ah É o melhor O senhor me autoriza A usar Sua imagem Tranquilo, cara Quem quer crescer Tem que aparecer Concorda comigo? Quem quer crescer Tem que aparecer Assim embaixo Pode falar bem Ou pode falar mal Falando de mim É o importante Né? Ora Beleza Fran Mãe de do Tava na moita Foi Fran Ih rapaz Não liguei meu app Aí eu não vi Quem esteve aqui Ó Ó Eu não vi Não liguei o app Esse aplicativo Pensa Não existe É mentira Descoroa Eu já vi gente Dizendo isso É mentira Descoroa Que ele não sabe Quem está na moita Sei Sei Tá bom? Fique tranquila Porque eu sei Graças a meu amigo Da PF Não posso falar O nome dele É de tudo Com a Aline de Souza Quanto tempo É baiana É rapaz Os baianas Eu estou virado No repolho Porque Meu Bahia Perdeu no último minuto Por vitória 3 a 2 Aba 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 Acandu No formato De shorts Irei marcar O senhor Na descrição Vem cá Se usar ferro Para me marcar Eu vou denunciar Maus tratos A idoso Quando tem uma moita Só fazendo Uma latada É Você Vitória Desapareça Estou retado Ó E eu acompanhando Aqui Putz Mas tudo bem É como se fosse 1 a 0 3 a 2 É 1 a 0 Se o Bahia Meter 1 a 0 Aqui na Fontenova Vai para os pênaltis Você acha que o Bahia Vai perder na Fontenova Para esse tininho Vai Vai nada O Bahia cansou O Bahia está cansado O Tic mais jogou No país Até agora Viajando Do Maranhão Para o Rio Grande do Sul Primeiro ele foi Saindo do Maranhão Veio Não Do Piauí Veio para Aqui Aqui na Bahia Né Ali perto de Petrolina Juazeiro Foi para Juazeiro Juazeiro Voltou para Recife De Recife Foi para Rio Grande do Sul Peraí Aí é muita Muita coisa Né Sou Vitória Você é Vitória Com a ciúme Deus Bahia vai perder Bahia já perdeu Mas perdeu hoje A próxima partida É na Fontenova Na Arena Fontenova Bahia não perde O resultado de um Bavia É um clássico Clássico é clássico Pode dar Qualquer resultado Bahia era favorito Por ter um maior investimento Aí o presidente Vitória Foi o Tustão Contra o Milhão Mas Esquece ele Que ele vai cair aqui Na Fontenova E o Vitória Tem essa mania Nadar Nadar Morrendo seco Ha ha Ai Pantubando Se eu sei Sou Tricolor Bahia 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 Bom Gente O papo está bom Uma hora Cinquenta e nove minutos De live Trinta e dois likes Nesse momento Nove pessoas na live Quatrocentos e quarenta e duas pessoas Passaram por aqui Por esta live maravilhosa Em que eu Botei na capa Eu botei na capa Gratidão e humildade Gratidão Por vocês Por todos vocês Virem assistir meus vídeos Assistir minha live E humildade Foi desse Manzé O Manzé Que É um angolano Com mais de um milhão de inscritos No canal dele Veio na minha live Analisei E ele voltou Para me agradecer Então Fico muito feliz Não só pelo Manzé Mas por todos vocês Que estão sempre vindo Nas minhas lives E assistindo meu vídeo E eu vou me despedindo de vocês Como sempre despeço Com um beijo Um cheiro Um suspiro dobrado Um amor sem fim Fui gente boa Beijo no coração de todos vocês Não esqueçam de comer os ovos